O Natal representa a aproximação da família, a harmonia, o carinho. Lembrando um pouquinho da minha infância, a expectativa que esse momento gerava, poder ofertar algumas simbologias do Natal para todo mundo, assim, para mim extremamente gratificante. Pensar no sorriso das crianças, das pessoas, as famílias tirando foto, pensar no sorriso da mãe para o filho, que está encantado, e do filho para a mãe com a surpresa do Papai Noel. É o que mais me encanta, assim, com o desejo de sempre fazer o melhor. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto O Papai Noel, eu acho que ele é o símbolo do bom velhinho É o símbolo daquela felicidade infantil de conseguir um desejo De conseguir um pedido que foi feito lá atrás E que na noite de Natal ela vai receber pelo amor do Papai Noel Me lembra muito família, me lembra muito confraternização Tá próximo das pessoas que eu amo Isso significa nada Você sabe que eu tive acesso ao Papai Noel de verdade Eu fui conhecer, eu já era grande Aí então, quando eu via eu ficava meio criança querendo tirar foto, essas coisas Mas não era assim só para aparecer, para guardar aquelas fotos Porque eu nunca tinha visto o Papai Noel quando eu era criança Só via falar e ver os presentinhos lá que eram as balinhas aparecer no chinelo Mas nunca tinha visto, então eu acho que é muito apaixonado E quando eu vejo ainda hoje ali, eles estavam fazendo as músicas ali E aí eu ainda fico emocionada E eu acho que eu vou passando isso com meus filhos Porque eles também é meio apaixonados com o Papai Noel Música 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 Legenda Adriana Zanotto